Olá galera, tudo bem? Trago mais um vídeo para mostrar como resolver o erro do arquivo danificado no WinRAM. Nesse caso, esse erro na verdade não está a aplicar em nada. O arquivo não está danificado. Praticamente, esse erro comum acontece em qualquer tipo de arquivo. Para tal, eu vou usar um programa para resolver isso. Mas deixa para tal mostrar o erro que acontece. Tenho aqui o V para o 16. Deixa abrir, Open. Eu quero extrair aqui esse arquivo, mas ele está a mostrar esse erro. Tente extrair novamente, ele mostra novamente o erro. Tente usar outro método de extrair o erro, ele também mostra que o arquivo está corrompido. Realmente, não é algo de ficar em pânico. É uma coisa básica, né? Eu fui procurando, fui investigando, fui arranjando maneiras de como fazer isso. Mas eu venho mostrando o mesmo erro que eu comprei. Para começar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do programa que iremos usar. O link estará na descrição do vídeo. E vou dar um Enter. Eu vou mostrar passo a passo como é que vai abrir o link. Para poder baixar o arquivo. Ao clicar no Enter, eu vou clicar em Continue. Clico aqui, eu vou continuar. Vou fechar essa aba que vai abrir. E vou clicar novamente. Vou aguardar. E depois disso, eu vou resolver esse pequeno joguinho. O link não é muito grande. Portanto, eu tenho um mega ou pouco. Eu aqui baixei o 64 bits. O PC suporta 64 bits. Para ver isso, eu só vi para o computer. Propriedades. E vi para aqui. Diversas propriedades. Propriedades do meu computador são 64 bits. Portanto, eu vou baixar aqui. Baixando, nem. Eu vou pedir para guardar arquivo. Eu como já tenho arquivo, não vou guardar. Então sei lá. Voltando para o arquivo. O arquivo está aqui. Baixar realmente o arquivo vai parar lá nos downloads. Isso é downloads, eu sou ver, não. Eu sou ver os downloads, só não expliquei. Pronto, um tipo de computador. Pronto, um dos outros. Por isso, o arquivo está aqui. Eu vou abrir o arquivo. Abrir o arquivo. E vou instalar o arquivo. Realmente, vou instalar o arquivo aqui no desktop. Para não complicar as coisas. Vou procurar o desktop aqui. Instalar o arquivo. Ele vai mostrar essa pasta. Aquela que eu. Abrindo a pasta, vou abrir o arquivo. Vem escrito 7ZFM. 7ZFM. Dou Open. Deixo aqui essa aba. Depois disso, eu vou procurar o arquivo. Que dá o hero do arquivo comprovido. Que é este V. Vou procurar aqui no desktop. A verdade, vou procurar. Abrindo aqui o 7ZFM. Depois daqui, vou para o desktop. E aqui está o programa. Como mesmo o nome vem. Produções. Depois disso, clico no programa. E venho para extrair. Escolho o destino. Extrair para onde? Vou extrair para o desktop. Depois disso, caso o programa tenha... Caso o arquivo é um winrar. Tenha uma palavra passa. É só colocar aqui. Caso não, vou não colocar. A minha aqui não tem nenhuma palavra passa. Eu vou dar OK. Voltarei depois da conclusão do arquivo. Assim. O arquivo já foi concluído. E... Sem mais demora. Vou fechar aqui a aba do 7Zip. Geralmente o arquivo foi extraído para o desktop. Cá está o arquivo. Vpro16. Este continua dando o mesmo erro. Acho que vai dar o mesmo erro. Não contanto. E... Eu aqui vou abrir esse Vpro16. E aqui está o programa. Eu baixo o programa que dá erro, né? Aqui. O Vpro. Obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero comentários. E não se esquece de se subscrever no canal. E... Até a próxima. Tchau.